O mercado financeiro talvez seja o local mais democrático que exista na face da terra, no sentido de que qualquer um pode se tornar sócio das empresas que estão listadas na Bolsa. E permite que você seja sócio de pessoas que têm uma capacidade de gestão fantástica. Permite que você se beneficie de modelos de negócio que são absolutamente impossíveis para nós, pessoas comuns, nos beneficiarmos. Exemplo, eu não entendo nada, absolutamente nada de microchips e de transmissores, de semicondutores, nada, zero de nada. Mas eu estou me beneficiando muito desse setor e muito da expertise que o pessoal da NVIDIA tem, porque eu tenho ações da NVIDIA na minha carteira. Eu não entendo nada de como é que se faz um iPhone, zero. É o conhecimento de como é que funciona isso daqui. Eu olho para isso daqui e penso, isso aqui deve ser mágica, é o Ganza Mugala. Porque assim, cara, como é que isso aqui funciona? Eu falo aqui, a pessoa me avisou do outro lado do mundo, que coisa é essa? Eu não entendo nada desse troço. Mas eu me beneficio todos os dias dessa descoberta aqui do iPhone porque eu também tenho ações da Apple. Então assim, galera, o mercado financeiro permite a você... Ser sócio de uma Raia Drogazil. Tu não entende nada de farmácia, tu não entende nada de como negociar farmácia, de como funcionar com uma rede de farmácias, mas o cara pode ser sócio da Raia Drogazil. Em uma população brasileira que está envelhecendo cada vez mais, que consome cada vez mais remédios, cada vez mais fármacos. Que paga dividendos. Então assim, quando a gente olha o mercado financeiro, não como um local em que eu vou comprar barato e vender caro, uma fichinha negociável, mas quando a gente começa a pensar no mercado financeiro como uma estrutura em que eu posso realmente ficar sócio de empresas que eu entendo que pode fazer sentido estar na minha carteira. Por exemplo, uma Localiza, locadora de carro, por exemplo. Vamos lá, cara, me interessou muito aqui a ideia de uma Vale do Rio Doce. Quero ser sócio de uma Vale, quero ser sócio de uma April 3. então isso já é uma coisa que já dá uma mudada de chave. Tu olha para uma WEG e tu pensa, cara, a WEG detém mais ou menos 25% dos motores elétricos do mundo. Os caras estão precisando de fazer motor elétrico até para avião. Será que não faz sentido ter uma participação societária numa WEG? E aí eu estou falando de realmente virar sócio, não estou nem falando de ficar fazendo trade, ficar naquela masturbação intelectual de comprar e vender, comprar e vender. Não, não estou falando nada disso, estou falando de realmente entender a ação como patrimônio, como patrimônio que você vai construindo ao longo do tempo. E eu preciso que os amigos percebam que a maneira mais lógica de vocês enriquecerem não é ganhando capital, é ganhando patrimônio. Existe uma diferença brutal entre equity, que é patrimônio, e capital. Capital é dinheiro. Porque a maior parte da vida você acaba gastando. Patrimônio, não. O patrimônio é muito mais amplo do que isso. É participação societária. É realmente onde você consegue alavancar violentamente o dinheiro que está sob o teu poder, digamos assim. O dinheiro que está junto com você. Então eu acho que o trade deve ser utilizado não com foco no capital. O trade deve ser utilizado para aumentar o teu equity, aumentar o teu patrimônio. O que? O dinheiro que está junto O dinheiro que está enfant Com sucesso. O que é isso?